Com o tráfico de drogas, viu, se vê, porque foi a partir de uma denúncia anônima que chegou até a polícia militar que eles conseguiram identificar essa dupla que, na verdade, são irmãos do crime. Um tem 23 anos, o outro tem 28 anos. E eles foram presos no setor Maurivan, que é um setor ali de casas de festas, que fica na cidade de Iumas, no momento em que eles transportavam drogas para serem vendidas nesta festa. Aí a polícia encaixou todo o quebra-cabeça e descobriu que eles, na verdade, também são responsáveis por uma série de assaltos que aconteceram em postos de combustíveis lá na cidade de Iumas. Ao meu lado está aqui o Tenente Lima, que vai dar mais informações para a gente. Tenente, então foi até uma surpresa para vocês, porque a princípio vocês estavam aí em busca desses suspeitos por assalto a postos de combustíveis. E, na verdade, eles estavam também traficando. Boa noite. Boa noite, exatamente. Na noite desse sábado, no município de Iumas, as equipes do Quadragés Batalhão receberam essa denúncia anônima, dando conta do paradeiro desses dois indivíduos, que seriam os autores dessa série de roubos a postos de combustíveis na região de Iumas. Então, as informações também traziam que se tratavam de dois irmãos, dois irmãos do crime, e que, naquela noite, eles estavam transitando na cidade em um veículo VW Gol e que iriam participar de uma festa em determinado setor da cidade. Então, de posse dessas informações, as equipes do Quadragés Batalhão intensificaram o patrulhamento na região dessas festas, logrando êxito em localizar os indivíduos antes mesmo de adentrarem na festa. Inclusive, a arma utilizada por eles nos assaltos foi encontrada, né? Positivo. Dentro de um compartimento, durante a busca veicular, dentro de um compartimento próximo ao som do automóvel, foi encontrado um revólver Calipto 38, com quatro munições, e também foi encontrado um entorpecente, cerca de meio quilo de maconha e uma garrafa de um litro de substância entorpecente, conhecida como loló. Durante a entrevista, eles informaram que iriam fazer a comercialização nessa festa e acabaram confessando a autoria de todos os roubos a postos de combustíveis. Tenente, o carro era só para eles poderem curtir um pouco, porque o carro lá com som automotivo, mas a especialidade deles eram motos, né? Porque eles utilizavam uma moto, inclusive, uma vermelha que também foi apreendida nos assaltos. Exatamente. Nesse dia, no sábado, eles estavam num veículo, que é até de um familiar, mas em todos os roubos eles utilizavam uma motocicleta vermelha, que também foi localizada pelas equipes, em uma residência. Nas imagens, a gente percebe que eles são muito violentos, né? A todo momento apontando a arma para as vítimas, e um deles, inclusive, tem várias passagens pela polícia, né? Sim, o mais velho, ele possui diversas passagens. Ele tem passagens por roubo à mão armada, tráfico de drogas, associação criminosa e porte legal de arma. Mais pessoas podem estar envolvidas nesses assaltos, ou era só os irmãos mesmo? Nós acreditamos que sim, inclusive, o dono dessa motocicleta, que não se encontrava na residência, ele foi já identificado, e a sua qualificação já foi repassada à polícia civil. Mas achamos que ainda tem mais gente envolvida, sim. O Tenente, isso mostra também a importância da participação da população, através de denúncias anônimas, auxiliando a polícia em operações como esta. Sim, a população é de suma importância para desvendar certos crimes, né? Muitas pessoas, às vezes, ainda têm medo de denunciar, mas nós garantimos o anonimato nas denúncias, e nos auxilia bastante no serviço policial. A sua vez, uma pergunta para o senhor. Na verdade, é uma observação. Coloca a imagem para mim, Cleberson, do rapaz, uma imagem que tem nítida do rosto dele, porque o senhor falou aí, qual que é a patente, gente, do policial, que eu esqueci, meu Deus? Tenente? É o Tenente. Tá, Tenente, o senhor falou, a cara dele, a sensação, você falou que foi apreendido loló com eles. A sensação também é que eles são usuários de droga, né? Não que isso mude a característica crime, hipótese alguma, mas os caras são usuários, roubam talvez até para fomentar o vício. Sim, todos os dois são usuários de drogas e eles sempre alegam isso, que possuem aquela droga para consumo e que fazem os crimes de roubo justamente para sustentar o vício. Inclusive, durante a entrevista, nós conseguimos identificar que eles estavam planejando um roubo para o dia seguinte, no caso, ontem, domingo. Tenente, agora, diante de tantos assaltos, eles sabiam que a casa ia cair uma hora, né? Porque tanto o sistema de segurança, a placa, a identificação da moto, isso era uma questão de tempo para vocês colocarem a mão nesses dois indivíduos. Exatamente, nós já estávamos todos empenhados, todo o quadragias batalhão e até unidades policiais da região já estavam cientes desses indivíduos, era questão de tempo. Tanto é que quando eles foram abordados, eles não, eles noboçaram reação e já assumiram toda a autoria sem, vamos dizer assim, dar trabalho para a polícia, né? Mentiram, não tentaram mentir. Viram que a casa caiu e que ia cair e assumiram todos os crimes. Além, então, de assalto à mão armada, tráfico de drogas na ficha corrida dos dois. Exatamente. Exatamente.